Se você está procurando um tapete redondo, fácil, rápido, econômico e perfeito, você não pode perder o vídeo de hoje, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o tapete redondo mais fácil que existe. Vou passar medidas, peso, valor de venda e a porcentagem de lucro. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todo o conteúdo do nosso canal. E vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Olá, pessoal! Meu nome é Cláudia, do canal Cláudia Cardoso Crochê. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês um tapete redondo mais fácil que existe. Vou passar todas as informações pra você aqui nesse vídeo. Esse tapete é um tapete redondo. É um tapete muito prático de fazer. Não embabada, não enruga, não fica puxando. É muito, muito fácil. Então, eu vou passar pra vocês as informações do material. Eu usei nesse tapete, eu fiz no modelo olho grego. E eu usei as cores branco, cor branca. Usei o azul bebê. Bebê. O azul. Royal. E o preto. Essas foram as cores que eu usei. Na videoaula que eu fiz esse jogo, todos no fio 6, tá? Barbante, fio 6. E confeccionado com agulha de 3,5 milímetros. Esse tapete na videoaula, ele é feito com outra cor. São com duas cores lá no vídeo. Também maravilhoso. É um tapete que dá pra ser feito com várias combinações de cores. É um tapete muito prático, muito fácil de tá confeccionando, tá? Então, fiquem aí que eu vou tá abrindo ele aqui, pra gente tá passando todas as informações. Medida, peso, valor. Tudo certinho. Vou abrir ele aqui. E já volto com vocês. Olha, meus amores. Luiz, que maravilha. Que caimento perfeito que ficou essa peça. Muito, muito, muito linda. Pessoal, esse tapete, ele é lá do canal da Luisa de Lu. E lá no canal dela, ele tá como tapete mais fácil que existe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo dessa peça. Pra vocês estarem lá fazer. Dá pra tá fazendo com muita, 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 muita variedade de cores. Muitas variedades. E gasta muito pouquinha linha. Vai bem pouquinho em cada cor de linha aqui, tá? Ele ficou medindo 60 centímetros de diâmetro, tá? E é uma peça muito fácil de aumentar. Quem quiser fazer maior, bem facinho de tá aumentando. E ele gastou 344 gramas. Peso muito bom. Tá? E eu vou passar pra vocês a quantidade de cada cor que eu gastei nessa peça. Na cor preta, eu gastei 38 gramas. Só um pouquinho de linha. No azul bebê, foi 68 gramas. No branco, 92 gramas. E no azul marinho, ou, desculpa, no azul royal. No azul royal, foram 146 gramas. Quer dizer, a cor que mais usei foi ainda menos de 150 gramas, né? O valor, o... Peso total, 344 gramas. Uma peça bem rápida e econômica de tá fazendo. Tá? Eu gastei nessa peça, no preço, no valor que eu pago de barbante. Eu gastei nessa peça, 8,70 reais. E eu vou estar vendendo por 45 reais. Então, eu vou estar lucrando 425% o meu lucro nessa peça. Tá? É o valor que eu vendo, de acordo aqui com a minha região. Aí, vocês vão estar calculando, né? O valor que vocês pagam de barbante. O valor que é aí pra vocês, tá? Então, essa peça maravilhosa, econômica, muito linda, muito fácil de estar fazendo. Deixa aí no comentário, se vocês gostaram. O que vocês acharam dessa peça? Coloca pra mim aí, se vocês vão estar fazendo, as cores que vocês vão estar fazendo. Muito lindo, muito lindo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Deixa seu like. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos aqui do canal. Tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.